Viu até o corpo peitoral do Armando ali ó E meu pirão aqui não é fácil não Quem achar que é fácil vem pra cá Raca tá mais difícil que tudo no mundo Arluvia Uh nego rael Nessa vida de vaqueiro Passando em canto apertado A gente aqui não se intriga Quem tiver pena da vida Não bote cavalo em gado Ô Subinho Cê se passa na frente Tchau 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 Comi 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 Oi! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.